Então, vamos para as bancadas? Sim. O coração está disparado? Lucas! Um pouquinho. Vai começar a corrida Masterchef. Bora para as bancadas. Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Agora, para levantar a caixa. Levanta bem para cima para vocês não derrubarem nada. Espera aí, espera aí, espera aí. Ai, ai, ai! Corta, Lucas! Vai, caiu! Vai, caiu! Vai, caiu! Tira! Olha o meu, caiu! Primeiro round da corrida Masterchef Júnior. Em 3, 2, 1, foi! Lucas, deixa eu fazer ele que eu apoio para aquecer. Você consegue! Coloca o olho para aquecer! Dez minutos não é um tempo muito desagradável, mas vamos fazer, né? Que a gente está no Masterchef. Eu começo desagradável do frango. Eu corto pelo osso, sentindo ele pelo máximo, me esforçando. E aí, sai. Perfeito. Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo confiante. Quem vai ganhar vai ser o vermelho, é claro. Ô, João, não adianta não, meu querido. Sou eu que vou ganhar. Aê, Lucas! Aqui, ó, 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 ó. Aê, Lucas! O meu soninho não para de gritar, de chamar meu nome. Vou focar, porque senão não vai dar tempo de eu terminar esse prato. Você já temperou as farinhas? Já, mais rápido que ele ficar temperando o frango. Mano, será que ele temperou direito? O João já vai parando! Ovo. Farinha de rosca. Meu óleo está esquentando. Eu já vou testar um pouquinho. Hum, está frio. Testa a temperatura do óleo. Vamos testar. Vamos aumentar o fogo? O que é esperar. Ô, Lucas! Lucas, você fez a ordem errada. É a farinha, ovo e farinha panco. Tá. Eu tinha que passar na farinha, no ovo e depois na farinha panco, que eu passei no ovo, farinha e farinha panco. Não tem problema, só vai. Vai dar tempo. Já, vê se o óleo está quente. Está quente. Coloquei no início da prova. Faltam cinco minutos. Metade da prova. Vamos! Cadê esse frango? João, já voltou para fritar? Já, já, já. Ó, o João pôs bastante óleo ali. Eu, quando vou fazer empanado, eu não deixo ele muito submerso. Eu ponho um tantinho de óleo que eu vou trabalhando ele assim, sem ficar submerso, ele ficar mais sequinho. Começou a regar, 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 regar. Regar, regar. Qual equipe vai ganhar, vermelho ou azul? Azul! 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 Vermelho! Vermelho! Azul! Vermelho! Azul! Faltam três minutos! Vamos! Três minutos! O papel abafa, coloca numa grade. Eu tenho aqui, eu tenho. Tá douradão, tá douradão, tá douradão? Tá douradão. Serve isso aqui pra você? Isso, nossa! Aí, aí, eu gostei. Douradinho, bonitão. Vamos, João Pedro! Bora! Vamos! Vai terminar! Vai, frango! Vai, frango! Eu confio! Vamos, vamos, vamos! Estamos entrando no último minuto de prova! Ô, Lucas! O lado do frango, você tirou a casquinha, vira ele! O quê? O lado do seu frango que você colocou, tá perfeitinho? Tá! Ah, então tá de boa! Eu achei que quando você colocou, tava com um buraco. Não, tá melhor que o outro lado. Ah! Eu já pensei nisso. E como é bonito que eu. E olha que isso não é fácil. Faltam 30 segundos! Tá acabando, gente! Bora! Bora! Lula! 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 Tá bom o frango, João! Sim, não tá cru e tá parecendo crocante. Em prata! Tem que tá no prato! Tem que tá no prato! 10 segundos! 9! 9! 8! 7! 6! 5! 5! 3! 2! 1! Para tudo! Bojão! E olhando pro frango do Lucas, uma cor muito bonita. E o meu parece o Drácula. Vai lá, Jacã! Jacã, 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 Jacã! 10 do caro! Chegou a linha da chegada! Ó, 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 ó! Fecha a porta! Pá! Vou experimentar do João primeiro! João primeiro? É! Tudo bem, chefe? Claro! Feliz? Feliz? Feliz! Ó! Não tá cru! Ponto não! Tá o ponto certo! Tô! 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 pum! E meu irmão, é o jacã, é surpreendente! Porque ele é um homem tempero, né?! De tom perro, sal e pimenta tá perfeito! De tom perro, sal e pimenta tá perfeito! Vamos cortar? Vamos. Eu só escuto o barulho da faca no prato. Eu tô certo. Você botou pimenta? Uhum. Fou fraquinho? Difícil. Vou falar com ele no fogar. E depois eu vou falar que é o melhor do melhor. Porque os dois são muito bons. Obrigada, chefe. O bichinho dele. Nossa, vocês são lindos e maravilhosos. Dá pra gente apertar a sua. É? Ele é muito fofinho. E vocês são cheirosos, né? Estou aqui na mochila do Jacã. Uhum. O Jacã tem um cheirinho assim, muito fofinho. Bom, gente. Vocês dois, queridos, podem vir aqui pra frente pra esperar a decisão. Eu não provei. Não sei se tava bom, mas eu provei. Parabéns. Jacã. Vamos lá. Reúne aí todo mundo pra você conversar. Vamos ver. Batei um papa. Batei um papa. Um papa. Batei um papa. Batei um papa. Outro. Ele é muito bem temperado. Mas ele tá crocante? Tá. Eu tô com medo. O meu frango tá branco e fino. E aí? Decidiram? Gente, me surpreendi muito. Pouca gente consegue fazer isso aqui em dez minutos. Os dois entregam um trabalho bom. E tem um ponto que faz a diferença. O tempero. Aqui tem o tempero que eu preferi. é o João Porto. Beijo! Parabéns, mas foi muito pouco, viu? Sim. Três segundos que eu ia gastar pra temperar aquele frango. Não temperei. E no final, um carinha do lado aqui, né? Levou. Ó, não sei quantos pontos tem aqui nesse round número um, mas qualquer que seja o número de pontos, eles vão para a equipe vermelha! Beijo! Mezanino pra vocês dois, parabéns pela prova que foi linda. Não tem problema, Lucas, foi bem. Foi bem, foi bem. Tudo bem, tudo bem. É, não temperei o frango. Perdemos, mas foi por um chiquinho. Foi por tempero. Bem, galerinha, nesse segundo round vocês terão o que fazer. Pão paquecas! É fácil, tranquilo. Panqueca é um prato fácil, é simples. Tem uma torre de panquecas aqui com chantilly. pra fazer isso, eu queria que os chefes, os capitães dos times, indicassem duas pessoas de cada time. Mas quem sabe bater chantilly? Eu, eu sei. Eu sou boa. Eu vou. Eu faço a massa de panqueca e você bate chantilly, tá? Eu sou boa em panqueca. Mas não é você que tem escolher. É verdade. Eu não vi você cozinhar. Confine. Eu fui boa. Fernanda, vai. Deixa nós duas. Ok, meu Deus. Eu vou dessa vez que eu sou muito boa em panqueca. Vermelha já decidiu? Quem serão? Vai ser a Lívia e eu. Por que Lívia e Teresa? Ela é boa em fazer chantilly e eu já treinei algumas vezes panqueca. Então, venham vocês duas aqui pra frente. Time azul, quem serão? Nós dois. Por que vocês dois, Larissa? Porque ela sabe fazer panqueca sem fazer chantilly. Então, ótimo. Venham. Conchilo. Vai ser um pan perfeito para ser ótimo. Bem, vocês viram que essa panqueca aqui, ela é uma panqueca mais altinha, né? Sim. Então, é uma massa um pouco mais pesada, um pouco mais de farinha. Essa massa aqui está feita com uma xícara e meia de farinha, uma xícara de leite, dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga, três colheres de sopa de açúcar, uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento em pó. Mais ou menos três quartos de uma concha, tá, gente? Vamos. Escorre aqui. Eu não faço menor ideia, eu queria três quartos de uma concha. Eu sei. Deixa um tempo a panqueca na frigideira. Tem que dourar, mas tem que cozinhar também. Então, cuidado para não deixar a frigideira muito quente. queimar e ela ficar crua, massa crua por dentro. Será que vai? Vai! Vai, vai! 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 Helena! 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 O chantilly é muito fácil. Eu já fiz chantilly aqui numa prova de corrida também. É muito fácil, você coloca creme de leite, você tem que bater forte e ir adicionando açúcar até você achar que tá gostoso pra um chantilly. Tem que cuidar bem com a textura, né? Mas o chantilly, vocês tem que, quando virar o pote, ele não pode cair. Não espalha o chantilly no avental de vocês, nas bancadas. Mas tudo bem, né? A titia aqui já fez isso uma vez aqui no Masterchef, foi bem legal, foi bem divertido. O chantilly é perigoso, por quê? Você tem que saber o ponto certo, você não pode bater demais, senão ele vira manteiga. Você não pode bater pouco, senão ele fica líquido. Então pra fazer uma montainha fofa de três panquecas, mais o chantilly, vocês vão ter o tempo exorbitante, maravilhoso, porque eu tô de bom humor, de dez minutos. Ódio, né? Tem que ser dez minutos pra tudo. Muito bom humor, né? Tá muito feita. Na panquecinha e na panquecinha vai ser um. Vocês são dois, tudo o que vocês precisam pra receita está onde? Na caixa. Podem ir pra lá e calma que eu vou pedir pra abrir a caixa aos poucos, vai. Vai, vai. Corre, corre, eu vou me fazer de corrida, né? Que pilha. Três, dois, um. Bem devagar, vão subindo dos dois lados. Aê, garotas, muito bem. Vai, vai, gente. Aê, muito bem. Vai começar em... Três, dois, um. Começou. Vamos começar, vamos começar, vamos. Vamos começar. Bora começar. Duas de açúcar, né? É, aham, duas de açúcar. Farinha de trigo é um quarto, certo? Eu acho que dez minutos é suficiente pra fazer uma panqueca bem gostosa. Eu acho que vai dar tempo sim, porque ela é muito boa. Ela falou que sabe fazer bastante panqueca e eu sei bater bastante chantilly. Ela é mais baixa que a bancada. É, então, é muito uma batida. Mas eles têm osso, mas... Tem boquinha. Ô, Helena, sabe qual é o chefe que tem cosquinha? Tem cosquinha. A Helena Riso. Ai! Eu tô meio nervosa, porque a gente perdeu o outro round, mas agora eu acho que a gente vai ganhar, porque a gente se dividiu aqui. Sei a receita, tô me sentindo segura. Time Azul, vocês já fizeram a massa da panqueca? Não! Então anda, cara. Vamos, Lari, vamos. Larissa do céu, cadê essa massa da panqueca? L de Larissa. Mês de Bernardo. Vamos, o que tá, Bernardo? Brilhista! Tá líquido, eu tô fazendo bolha. Colocou o açúcar? Coloquei. Tira metade disso daí. O Bernardo virou 500 ml de creme de leite pra bater no pedro pra fazer um chantilly, uma colherzinha. Coloca num outro bowl, Bernardo. Rápido! Coloca mais, mais! Aí, vai, 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 tá bom, bate, bate. Tá bom, vai, bate. Bate! Vai, caramba, velho! Cinco minutos pro fim da prova. Faltam cinco minutos. Vamos, vai, Larissa! Corre! Larissa, já colocou a panqueca no fogo? Vou pôr agora. Aê! Tereza! Não tá bom isso ainda? Como é que tá a chantilly aí? Acho que tá bom já. Vira de ponta cabeça e vê. Não, ele não tá. Eu acho que eles tão batendo muito. Olha, ela vai virar manteiga, hein? Se virar manteiga, ferrou! Deixa eu experimentar. Se tiver com gosto de manteiga, já era. Não. Mais ou menos. Droga! Olha a panqueca. Tá muito líquida. Pega outra frigideira. Essa não deu certo. A panqueca tá muito líquida ainda. Não era pra ficar assim. Faltam dois minutos, dois minutos. Eu não sei o que a gente vai fazer. Não sei. Mais farinha, né? Não dá tempo. Dá sim. Vai logo, chantilly, tá pronto? Tá. Cega outra frigideira. Não dá pra perder tempo. É uma prova de corrida. Tá muito líquida a panqueca. Olha isso. Tá enorme. Eu não acho que vai dar tempo e eu não sei se a gente vai conseguir fazer a torrida. Falta um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Tá acabando, tá acabando. Eu quero comer panqueca. Vai logo, Bernardo. Vai, tá de boa, tá de boa. Relaxa. Não vai dar tempo. Deixa eu botar o chantilly ali. Não vai dar tempo de refazer a massa. 30 segundos, faltam 30 segundos. Não vai dar tempo. Não chantilly. No mínimo isso. Não. Deu certo. Virou um purê de panqueca. Dez segundos. Nove. Tá bom, Chá. Oito. Vai. Põe um pouco o chantilly em cima. Foi o chantilly em cima da massa. Seis. Isso deu errado. Cinco. Seu desliga. Foi desligado. Quatro. Pronto. Tá pronto. Três. Dois. Quero. Um. Para tudo. Para tudo. Meninas, a mão aqui, por favor. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Pelo menos o outro Titi tá bom, né? Se virou manteiga, já. Eu olho pro galo e... É, pelo menos a gente tem panqueca, né? E aí, gente? Oi. Eu que achei que tô perto assim de você. Eu também nunca. Primeiramente, desculpa, chefe. Por quê? Porque, meus amores, que virou manteiga. Deu errado? O que será que deu errado? Eu não sei. Acho que a gente colocou muito leite ou farinha. Eu acho que a gente deserteu o conteúdo do leite. Eu acho que a gente virou manteiga, a gente acha. Manteiguinha. Manteiguinha, né? Mas é isso, né, meninas? A gente só aprende com os erros da gente na cozinha, né? Vamos lá. E aí? E aí, Helena? E aí? Uma, duas, três panquequichas. Muito bem. Eu achei que ela tem um pouquinho mais de farinha. Mas, vocês fizeram as três panquecas. O chantilly tá muito bom. Um, no ponto. Perfeito. Obrigada, Helena. Vem nessa com a gente, gente. Vai, se anima um pouco. Vamos, vamos. Não tá tão ruim. Tá assim, Bruma. Não, ainda tem mais um salto. Ai, 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 meu braço. Bom, gente, agora eu vou chamar vocês quatro aqui pra frente. É o cavalinho. É o poquetá, poquetá, poquetá. É o kart. É o kart. É o kart. Vamos lá ver o que aconteceu nessa panqueca. O que aconteceu? Não tem muito a escolher, não. Nossa, deveria ser a nossa panqueca se comprida com chantilly. Torre de pizza. Nem torre é essa. Nem torre é. É, eu fiquei bem decepcionada. Segundo round, difícil. Mas, na verdade, a minha avaliação, ela ficou fácil. Porque a Lívia e a Tereza não entregaram as panquecas. Então a equipe azul ganha esse round. Aê. Parabéns, gente. Então, um round pra equipe vermelha, um round pra equipe azul. Me botaram pra fazer panqueca, eu fiz panqueca, sei fazer panqueca e ganhei o round. Então, mezanino pra todo mundo. Vamos começar o terceiro round. Tá um a um. Agora, vamos que vamos. Pau da má. Bom, meus amores. Terceiro round. Que é sobre o quê, Chef Helena? Tadão. Dobradura de massa. Essa aqui chama caramele. Chama caramele porque parece, ó, uma balinha. Parece um caramelo. Esse é um bombom. Ah, eu não sei fazer isso, não. Sabe o que vocês... Eu sei, mas eu não consegui. Eu já fiz. Bom, gente. A gente precisa de uma pessoa de cada equipe pra vir pra cá pra frente e fazer esta prova. A gente vai fazer a massa ou só dobrá-la? A gente não vai fazer a massa. Ah, então eu vou. Venha, querida. E do time azul, quem vem? Bernardo. Bernardo de novo? É. Cuidado, hein? Vai faltar uma prova. Quem não fez até agora? É, eu tava entreiou e o Breno, mas aí o Breno disse que não tava tão confiante. Pensem que pode ter uma prova difícil no final. Vamos fazer o seguinte? Põe o Breno e eu vou na última. Beijo. Vai, Breno. Então, vai o Breno, Tiago. Vai, Breno. Vai, Breno. Você consegue, você consegue. Vai, você consegue. Você consegue. Muito bem, Breno. Muito bem. O Breno não tá muito confiante, mas vamos pau na máquina que o Timberto vai ganhar. Vamos lá, então. Vou ensinar pra vocês como a gente faz essa dobradura. A massa fininha, retangular. Nós vamos colocar o recheio aqui, ó. Agora a gente vai pegar a água e vai colocar com o dedinho, bem caprichado aqui na ponta. E aqui onde a gente vai fazer a dobradura. Como se fosse enrolar um caramelo mesmo. Assim. Aí a gente vai usar esses três dedos aqui, ó. Esse aqui a gente vai fazer uma pressão aqui, ó. E com esses dois a gente, junto, fecha o caramelo. Bom, gente, vocês vão receber um kit quase igual esse aqui da Chef Helena. Só que a massa não vai tá aberta. Vai tá em bolinhas. Então precisa abrir a massa. Naquele tamanhozinho retangular, o recheio tá pronto. Tem que fazer cinco carameles desse. Em dez minutos. Podem ir pras bancadas. Vai lá, Breno. Vamos, Breno. Bora. Cuidado pra não derrubar nada. Três, dois, um, vambora. Aê, garotos. Muito bem. Começa, hein? Três, dois, um, foi. Vai na máquina. Vai na máquina, 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 máquina. Na máquina, Legiça. Breno, vai abrir na mão? Aham. Não, tipo, vou perder muito tempo na máquina. Até colocar ela. A máquina parece ser mais rápido. Só que vou ter que usar o rolo do mesmo jeito. Pra abrir ela e pra colocar na máquina. Legiça, se não tá dando certo, esquece a máquina, o rolo. Tá. Eu ia começar a ser lindo, só que ele não quis grudar aqui. Então, agora eu vou ter que fazer com o rolo. A minha dobradura vai ser a melhor. Porque eu sou muito boa em dobradura.